Poucas semanas para o Kamo Sapori chegar aí no servidor global e pouca adesão dele, será que ele vai flopar? Gostaria de comentar nesse vídeo sobre o Kamo Sapori. Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenxanxiaway, então bora lá. Conferi aqui então nos meus dois servidores, conferi aqui tanto nessa aba quanto nessa aba, então tentei aí encontrar até 200 plays e devo ter achado umas 30 dessas 30, encontrei apenas duas nesse servidor meu aqui, que é um servidor mais novo, que normalmente tem menos personagens novos e mesmo assim ele apareceu. Então tenho duas plays aqui para apresentar para vocês e deixa eu mostrar aqui então quais foram as builds utilizadas e a gente vai comentar um pouquinho sobre a play também. Uma é com o Dual Camus, que é essa daqui, e a outra é com o Yoga Divino. Ainda pretendo pesquisar mais sobre o personagem e trazer mais feedback para vocês assim, que eu encontrar mais plays do Kamo Sapori também, tá? Ainda daqui a alguns dias também temos ele no Jamial, que lá é a proposta definitiva de flopagem ou não. Então essa aqui é a luta mais longa, a outra é mais curta, então dá uma boa analisada aí no Camus. Referente ao banimento aqui a gente pode supor, imagino que deve ter banido ali um, sei lá, a galera que é imune, mano e gold e tal, você tem que ter o banimento estratégico aqui também. O inimigo deve ter banido o Thanatos, talvez. Ele veio com o Shura, o Shura é vantajoso por causa do Camus Divino. Eles focam muito o Camus Sapori também, tá? Porque afinal de contas, se não se focar em outro inimigo, ele vai ter aquele problema de aplicar o Skiff, então tem que focar o Camus Sapori primeiro, muitas vezes aplicando até a mesma atividade de Afrodite. Congelou três, roubadíssimo, né? E depois chegou o Camus Divino e aplicou mais três gelos divinos. Então, muito roubado. Essa build aqui ficou bem da hora, praticamente o cara não está jogando aqui, né? O inimigo. Então a rodada 2 é praticamente da build do Camus, mas a build do Camus não tem DPS, aí você já vê uma dependência de algum DPS mais interessante, né? E que de preferência não gaste energia, que já é complicado, porque a rodada de Camus é quatro de energia. Aí ele colocou o Lunizinho pra eliminar os inimigos na queimadura, vai ser efetivo, olha lá. Vazou lá o Lunizinho de baixo. A Sasha também é legal, se atacar algum Camus poderá ser congelado também. Então, dual Camus com Sasha, tá OP, ele não tá com Sasha não, né? Por que ele deu o contra-ataque ali, eu nem prestei atenção ali, a Athena. Aí executou ali a Athena. A Sasha tá no time de baixo. Então executou. E assim, vai sugando a vida do inimigo aos poucos. Tem uma proteção até razoável com o Shun ali, mas essa build aqui, tá uma build bem legal. Lembrando que o time tá aqui bem focado em controle, né? Temos Serafina, Camus e Camus. O Camus tá pura aqui, ele controlou dois. O Divino, quatro. E a Serafina, quatro. Então teve um total de dez controles. A luta durou praticamente três rodadas ali. Com dez controles, teria doze ações. Cara, a metade... Praticamente o inimigo só jogou na roda da um, como vocês puderam ver. Então, o lance é, se não tiver algum counter, a build fica bem forte. Ela fica muito com controle, né? O inimigo não consegue jogar. E mesmo que não tenha dano, vocês podem ver aqui que o Camus não está causando dano, né? Bem longe, até mesmo o dano aqui do Divino. A gente sabe que não tem um dano grande, as coisas causou... Mas até mesmo a Serafina, né? Que não causou grande dano. Causou mais dano que o Camus Divino aqui. Não que ele estivesse usando toda hora a skill 2, né? Porque é tipo assim, você usa a skill 2 mais para aplicar selo. Quando o inimigo já está com muito selo, dê prioridade para o Camus Divino. Já, afinal de contas, o Camus Divino aplica congelamento por duas ações, ao contrário do congelamento do Sapur, que é um congelamento mais um selo de gelo. Então você usa mais para aplicação do selo de gelo, para aumentar a efetividade do acerto de status aqui do Camus Divino. Então seria isso, tem que tomar muito cuidado com os banimentos. Obviamente o Tanatos prejudicaria, mas eu acho que com o Camus Divino, o Tanatos até que pode vir. Talvez você montar uma build aí para ele estourar lá no... Como é que fala? No Camus Divino. E você devolver o dano todo. Deixa eu ver aqui na minha colinha qual que é a outra. Replay número 15. Eu gostei demais desse time. Como vocês puderam ver, está bem da hora mesmo. Aqui é o time de baixo. Ele está com o Yoga Divino e o Camus. O time de cima. Deve ter... Não sei quem quiser ter banido. Artemis e tal. Porque aqui é top player, né? Então aqui eles têm todo mundo normalmente. O Pado. Mas ele está com o Lune. O Lune prejudica o Camus, né? Então ele já chegou ali, ó. Vai focar o Camus. Isso mesmo. Está focando o Camus. Que é aquela coisa que eu disse para vocês. O Camus vai ser chamariz de ataque por causa disso. Porque aquele skiff dele realmente incomoda muito. Incomoda muito. Vocês não têm noção como é inconveniente aquele skiff dele. Então aqui você já vê... Aqui é o segundo dia, né? Que lançou. Não sei quanto tempo eu vou postar esse vídeo. Deve demorar alguns dias. Mas a galera já aprendeu aqui a jogar contra o Camus. Porque para jogar contra o Camus tem que focar nele primeiro, tá? Não sobrou energia ali para ele. Então deu uma flopada. Né? Referente ao congelamento. Eu já não curto isso, né? De usar o Camus e não usar skill 2 dele. Então ele foi ali na Saori. E ele está usando a mesma estratégia também, né? Do ganhar ao longo do tempo. Queimadura e sangramento. Só que a Frodite já deu um rebento ali. E ele aplicou o skiff, tá vendo? Foi ali no Yoga. Então o Yoga não vai sofrer dano. Só que ele já deixou ali... Já eliminou o Lune, a Atena. Então o negócio ficou um pouquinho mais complicado para a formação de baixo. Lembrando que o skiff ainda cura, né? Vocês podem ver que na hora que chegar a vez do Yoga aqui que vai jogar depois do Saori ele vai dar uma curada também, tá? Ela aí toma zero de dano. Esse skiff é muito roubado. Achei muito da hora esse skiff do Camus. Então foi aí. Tomou mais um dano. Saori já vai indo de base aqui, né? Com a Aldeba colocando ele aqui. Olha lá, e curou uns 30 mil alguma coisa. Só que aí da Flopax. Resistiu e não congelou o Afrodite. Se ele tivesse congelado a Afrodite poderia até talvez vingar um pouquinho mais, né? O problema é que o cara teria ali o cano também que daria um hit kill em qualquer um. Mas aí o Afrodite já fez o seu trabalho que é melhor do que o do cano de gêmeos, né? Então, o que a gente pode ver aqui? Essa formação aqui, ela não fez nada, mas é uma formação que eu não gostei. Avaliando aqui. O Camus não usa skill 2. É uma das coisas que eu sempre falo. O Camus tem que gastar 2 de energia toda rodada. Simples assim. Senão você não controla. Então se ele tivesse controlado talvez um cano, né? Talvez ali o... Porque o cano é muito mais difícil. O cano ele purifica? Purifica. Mas quando chega a vez do Camus, ele vai aplicar um selo no cano. E aí ele poderá congelar. Tá certo? E poderia ter congelado ali o Afrodite também. E o yoga do cara também deu uma flopada ali no Afrodite divino, mas iria somente odiar a derrota dele. Então essa build aqui não dá pra gente falar que o Camus foi ruim. Dá pra falar que a formação não estava interessante. Não tinha energia pro Camus. E o Camus é esse personagem dependente de energia, que é mais ou menos pra quem já jogou aí com o Cagarro, que vai ser outro BO do Acheronte também. Tem que ter geradores de energia para que o Camus Sapuri seja mais efetivo. Então foi bom aí a gente ver essa play aqui pra gente já saber como fica estranho o Camus Sapuri sem ele usar a sua skill 2. E como a gente viu OP lá na primeira luta, né? Que o Camus ele já congelou 2 ou 3 na roda da 1 e depois deixou tudo lá para o Camus Divino. sendo que o Camus Sapuri tem mais acerto de status que o Camus Divino. Porque ele foi buffado anterior... Não, foi buffado? Não, mentira. O Camus Divino tem mais 10%. O Camus Divino também tem essa vantagem de congelar por duas ações e ainda por cima acho que é 5 ou 10% a mais de acerto de status comparado aos dois com a skill level 5. Mas é isso, galera. Deu pra mostrar uma build legal uma build que não é legal e mostrar também que ele não está com uma adesão tão favorável assim. Já teve unidades que foram lançadas com uma adesão muito maior. Vulgo Afrodite Divino. Afrodite Divino. Né? Dos últimos aí. Então, o Radha SD foi um sacrifício. Achar, custei achar. O Akeronte também. Então, pelo menos eu já consegui encontrar ele aqui na minha primeira procura aqui na pesquisa sobre o Camus Sapuri. eu já consegui encontrar plays dele. Então, isso é bom. E esse cena que é do segundo dia, né? Que se ele tivesse flopado no primeiro dia possivelmente no segundo dia a galera já não estarei utilizando mais porque foi lançado no domingo e no domingo eu não acessei o jogo. Né? O servidor chinês. Então, ele está com uma adesão aparecível. Né? Vamos ver se ele vai aparecer mais. E se aparecer algumas formações diferentes eu trago aqui novamente pra vocês. Beleza? Eu quero muito achar é o Camus Sapuri sem a build de gelo. Ele sozinho. Eu achando o Camus Sapuri solo eu trago aqui um novo vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso, galera. Agora eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam do Camus Sapuri? Vocês curtiram? Não curtiram? Eu, pra falar a verdade, curti. Gostei da primeira play. Foi bem pontual assim porque o inimigo não tinha nenhum counter mas aí não dá pra gente saber os banimentos. Mas se tiver os banimentos bem estratégicos vai acontecer aquilo ali que tivemos na primeira luta. Praticamente o inimigo só jogou na roda da 1. E é isso. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam dessas duas plays. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri